Olá, meus amigos, que Deus, na pessoa do Santíssimo Espírito, venha iluminar o seu entendimento já agora, nesse momento, aí onde você estiver. E, com licença aqui, deixa eu tirar aqui. Bem, eu queria que o Espírito Santo, queria não, eu quero que o Espírito Santo venha iluminar o seu entendimento para entender a palavra dele, para que então você saiba o que deve fazer e o que não deve fazer, para que então você possa tomar a decisão certa e não seguir a voz do seu coração, porque ele é enganador e ele é perverso. Ele é perverso para com você mesmo e é perverso para com as outras pessoas. Ele engana a si própria, ele engana os outros também. Ele é enganador. Então, nós verificamos, conferimos, que quando a nossa mente começa a raciocinar de acordo com a mente de Deus, que é o Espírito Santo, Então, o coração, o coração, por mais enganador que seja, se a pessoa tem o Espírito Santo, naturalmente ela vai ter um coração novo, um coração submisso, não um coração ruim, não um coração mal, enganador, não um coração perverso. Ela vai ter um coração segundo o coração de Deus, segundo o coração de Davi. Davi teve um coração assim. Então, só que ele vivia muitas lutas, muitas guerras e ele se deixou levar pelos seus olhos. Ele não era batizado com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo só veio depois que Jesus subiu aos céus. Ele que enviou o Espírito Santo. Davi tinha um são de rei. Davi foi ungido para ser rei, foi consagrado para ser rei, porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Não significa dizer que Davi era irreparável, impecável, perfeito, não, de jeito nenhum. Tanto é que ele caiu. Ele caiu. Caiu por quê? Porque lhe faltou o discernimento, lhe faltou força para que, então, pudesse conduzir o seu coração segundo a vontade de Deus. Ele não conseguiu fazer isso. Ele não conseguiu. Embora tivesse um bom coração. Um coração justo, quer dizer, voltado para a justiça. Mas ele não era selado com o Espírito Santo. Não era. Ele foi ungido, ele foi inspirado, ele foi um profeta. Ele foi tudo isso, mas não tinha o selo do Espírito Santo. Não tinha a mente do Senhor Jesus. É assim que eu creio, é assim que eu creio, é assim que eu creio, de todo o meu coração. Eu creio que o Espírito Santo, o batismo, o selo do Espírito Santo, só veio depois que Jesus subiu aos céus. Jesus disse isso, quando eu for, eu enviarei para vós o Consolador, o outro Consolador, que estará sempre convosco e em vós, dentro de vós. E quando o Espírito Santo vem, ele faz de nós sacerdotes do Altíssimos. Sacerdotes, quer dizer, sacerdote é aquele que oferece sacrifícios permanente ao Altíssimo. Então, quando o Espírito Santo vem e tem o nosso ser, a nossa mente, sob o seu controle, então nós tornamos-nos o sacrifício vivo, santo e aceitável diante de Deus. Nós somos o próprio sacrifício, nós tornamos-nos a própria oferta, nós tornamos-nos os sacerdotes dos sub-sacerdotes, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus nos dá o Espírito Santo para que nós venhamos servir ao Pai da mesma forma como ele, Jesus, serviu. Então, essa é a proposta do Espírito Santo em nós. Fazer de nós um povo santo, uma nação santa, sacerdotes vivos, sacerdotes reais, sacerdotes do rei, da realeza do Senhor, nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Davi, ele era ungido. Essa é a minha crença. Ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Mas, na hora em que ele se corrompeu, na hora em que ele se deixou levar pela Betseba, e foi lá e mandou trazê-la, cobiçou a mulher do seu melhor soldado, o mais fiel soldado, eu pergunto, ele estava dominado pelo Espírito Santo, ele estava dirigido, conduzido, ungido, ali naquele momento ele estava, o Espírito Santo estava adiando ele? Não, não estava. Não estava. O coração dele se corrompeu. Mas, como nós falamos ontem, Davi, ele tinha a sua inclinação para Deus, para o que era justo, perfeito, o que era real. E Deus viu isso e considerou, como é o caso, como é o caso de muitas pessoas que hoje, agora, nesse momento, estão vivendo no pecado. Há jovens que estão se entregando aos vícios, às pornografias, aos, digamos, aos deleites da carne, se entregando nos motéis, nos hotéis, traindo maridos e traindo mulheres e etc. Há muitas pessoas cometendo pecado nesse exato momento. Tendo relações sexuais ilícitas. Porém, há, dentro desse universo de pessoas pecadoras, existem aqueles que têm sede e fome de justiça. Não são muitos, mas existem aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, são estes que Deus escolhe para fazer descer o Espírito Santo. Então, quando a pessoa tem uma inclinação para a justiça, por menor que seja essa inclinação, então, ela é escolhida para nascer de Deus, para receber o Espírito Santo, para servir a Deus como sacerdote do Altíssimo. Que maravilha isso, né? Que glória! Porque isso dá uma esperança, uma fé nas pessoas que estão vivendo no pecado e que não querem viver no pecado. Eu sou escravo do vício, eu sou escravo do sexo, eu sou escravo disso, daquilo, daquilo outro. Mas, mesmo sendo escravo do diabo, se ela tem uma inclinação, pelo menos, para o que é justo, para o que é certo, se ela, lá dentro de si, ela fala, meu Deus, eu estou aqui nesse leito de pecado, eu estou vendendo o meu corpo, alugando o meu corpo, mas não é isso que eu quero. Não é isso, meu Senhor, eu quero, eu queria ter uma vida correta, eu queria viver de cabeça erguida, eu queria te agradar, eu queria viver na justiça. Então, essa pessoa esteja onde estiver, ainda que no último minuto, no último segundo da sua vida, ela tenha essa esperança e ela esteja no momento da morte, Deus vai mandar um servo dele lá para salvar aquela criatura, porque ela teve intenções para viver na justiça. Então, ela sim que Davi tinha. Davi tinha essa intenção, esse coração, que é o que acontece com todos nós, todos nós, 100%, todos nós somos míseros pecadores. A diferença é que existem aqueles pecadores que continuam no pecado e gostam do pecado. E existem os pecadores que não gostam do pecado. São pecadores ou estão vivendo o pecado por conta das circunstâncias. É claro que o pecado não justifica ninguém, mas a pessoa está no pecado e deseja sair dele, eu não quero continuar assim. Então, isso é inclinação para a justiça. Então, Davi sempre teve essa inclinação para o que é certo. Embora contrariasse a vontade de Deus, ele impôs ao seu coração enganador tomar posse daquela mulher proibida. Então, no Salmo 51, ele fala desse pecado, ele fala da sua transgressão, e ele se arrepende amargamente, ele chorou lágrimas de sangue. Porque ontem nós falamos que ele começa dizendo tem misericórdia de mim, sou eu o pecador. Não são as outras pessoas. Não é com quem eu me deitei, não é quem me ajudou a roubar, não é com quem me ajudou a adulterar. Não, aquela pessoa não tem nada com isso. Sou eu, eu é que quis pecar, eu é que tomei essa decisão. Então, essa criatura já é justa consigo mesma, porque ela reconhece que é ela que pecou, que é ela que errou, e não os outros. Começa assim um coração inclinado para o que é justo. Veja que ontem nós falamos versículo 1, versículo 2, agora no versículo 3. Vou repetir os primeiros versículos que ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, a tua bondade. Apaga, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me. Olha só. Tem misericórdia de mim. apaga as minhas transgressões e lava-me completamente da minha iniquidade. purifica-me do meu pecado. Quer dizer, Davi não olhava para ninguém, não apontava o dedo para ninguém, tentando se justificar. Porque quando a pessoa tenta se justificar do seu pecado, ela continua no pecado e ela não consegue se livrar dele. Aí, no versículo 3, diz assim, ele diz, porque eu, olha só, olha só, minha amiga, ele diz, eu, 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 Davi, conheço, quer dizer, tem conhecimento, tem consciência consciência das minhas transgressões. Eu tenho consciência das minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. E isso é importante que se fala, porque quando ele fala, eu, meu, meu coração, lava-me, purifica-me. Quando ele fala, tem misericórdia de mim, ele não está colocando ninguém como o culpado, o coautor dos seus pecados. Ele assume todo o seu pecado. Ele assumiu todo o pecado dele. E essa é a grande falha das pessoas. Elas dizem, ah, meu pai, me perdoa e tal, e tal, e tal. Mas o senhor sabe que fulano fez isso comigo, ela destruiu a minha família, ela saiu com o meu marido. Ela culpa a mulher que levou o seu marido de dentro de casa, que tirou o seu marido de dentro de casa. Então, ela carrega uma mágoa, ah, mas ela fez isso comigo. Porque ela acha o seguinte, ela acha o seguinte, que tentando apontar o pecado dos outros, ela vai ser justificada diante de Deus. E não é assim. Não adianta você tentar culpar os outros, terceiros, por causa dos seus pecados. Enquanto você viver pensando assim, você nunca vai ser justificado. Nós somos justificados pela nossa fé na palavra de Deus. não as nossas acusações, fulano, não, mas fulano fez isso, Beltrano fez aquilo. Não. Então, é um erro gravíssimo, gravíssimo, perigosíssimo, mortal, letal, você querer encobrir os seus pecados com os pecados dos outros. Você não tem nada com os outros, você tem é com você. É a sua alma que está em jogo. É a sua alma que está em perigo. Por favor, coloque isso na sua cabeça. Não tente tampar o sol com a peneira. Não tente tampar os seus pecados com os pecados alheios. Não tente trazer os pecados dos outros, as culpas dos outros, para tentar se justificar diante de Deus, porque Deus sabe quem você é, quem eu sou. Ele sabe perfeitamente quem nós somos. e ele conhece até as entranhas, as profundidades da nossa alma. Davi, então, disse, eu conheço, quer dizer, ele reconhecia as suas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. e isso é outro fato extremamente importante, porque enquanto a pessoa, enquanto a pessoa ficar olhando para os outros, ela não vai ter paz, porque o pecado vai permanecer dentro dela. Mas quando ela olha para a sua situação e olha para a promessa de Deus, quando ela olha para si e diz, não, eu é que pequei, eu é que errei, e ela fala, ó Deus, tem misericórdia de mim? Então, ela está mostrando uma fé que justifica, porque na confissão dos seus pecados, ela está mostrando, apontando a sua fé naquele que salva, que perdoa os pecados, que é o Senhor Jesus, que é o que Paulo fala em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo, temos paz com Deus. Quer dizer, quando nós focamos a nossa fé em Jesus, quando nós dizemos, Senhor, eu é que pequei, eu é que errei, eu é que falhei, mas eu creio que o Senhor me justifica, me perdoa, porque eu me arrependo dos meus pecados. Então, Deus justifica você. Aí, Ele perdoa você, aí você tem paz com Deus. E você, tendo paz com Deus, você vai ter paz consigo mesmo, você vai viver em paz. Davi disse, o meu pecado está sempre, sempre diante de mim. Sabe por que o pecado está sempre diante dele? Porque ele, porque ele, Davi, não tinha ainda se libertado desse pecado, ele não tinha ainda se arrependido, porque ele ainda não estava arrependido. Então, quando ele diz assim, o meu pecado está sempre diante de mim, é porque ele tinha a culpa, a culpa estava lá, a acusação estava lá, o diabo estava lá, você tem culpa, você tem culpa, e de fato ele tinha, porque o pecado estava lá diante dele. A mulher dele era o pecado dele, quer dizer, a mulher, a amante dele era o pecado. Entendeu, minha amiga, meu amigo? Se você quer ter paz com Deus, melhor, se você quer ter paz dentro de si, primeiro você tem que ter paz com Deus, você tem que fazer as pazes com Deus, para depois a sua alma ficar em paz consigo mesmo. agora essa paz só vem mediante a fé, a sua fé submissa, a sua fé sincera, verdadeira, quando você confessa os seus pecados, quando você rasga a sua alma e diz, meu Deus, eu perdi o rumo da minha vida, eu errei, eu falhei, é isso que diz lá o texto das epístolas, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para nos perdoar, agora a confissão é dos seus pecados, não é do pecado dos outros, não, não olhe para os outros, olhe para si, quando se trata da nossa alma, minha amiga, meu amigo, deixa eu falar para vocês com mais, digamos assim, clareza, quando se trata da minha salvação, a minha, a salvação minha, minha, eu não coloco, eu não coloco a minha alma em risco por ninguém, nem pela minha esposa querida, nem pelos meus filhos, eu não coloco a minha salvação em risco por ninguém, ninguém, porque é a minha alma, é a minha eternidade, eu não vou colocar nada nem ninguém, ninguém, acima do meu Senhor, Jesus disse assim, ele disse, onde estiver o vosso coração, ou melhor, onde estiver o vosso tesouro, onde estiver o que você mais gosta nesse mundo, aí estará o seu coração, e olha, eu vou dizer para você uma coisa, nada é mais glorioso, nada é mais rico, nada é mais importante na minha vida do que a minha salvação, a salvação da minha alma, mas essa salvação da alma se dá porque a minha fé está sobretudo no meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, então eu agradeço a cada dia pela minha salvação, a salvação da minha alma, e isso se chama temor a Deus, quando eu prezo a minha alma, a minha salvação, eu estou mostrando o meu temor para com Deus, eu estou apontando o meu temor para com Ele, porque Ele é a razão de eu ser salvo, Ele é a razão da minha riqueza, da minha glória, Ele é a razão da minha vida eterna, Ele é o primeiro na minha vida, Ele é o primeiro, Davi disse o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim, quer dizer, enquanto Ele estava fazendo essa oração, Ele estava vendo no espelho a sua alma, vendo o seu pecado, e Ele diz, olha só, contra ti, contra ti somente pequei, olha só, mas Davi mandou matar o marido da amante, ele foi cruel, planejou a morte dele, ele teve iniquidade, ele fez um, ele planejou um plano, ele fez um plano para que o seu rival, o marido da mulher, da amante dele, pudesse ser morto e ele pudesse casar com ela, esse pecado grotesco, brutal, cruel, desgraçado, esse pecado não foi contra a mulher, não foi contra Urias, o homem que ele mandou matar, não, esse pecado sobretudo foi contra Deus, porque se eu sou de Deus e eu cometo um pecado, eu cometo um pecado, na verdade, esse pecado eu estou cometendo contra Deus, que me confiou a minha salvação, que me confiou o Espírito Santo, que me deu o seu Espírito, que me salvou, que me perdoou dos meus pecados, passados, e agora eu renovo os meus pecados, buscando novamente, perdão, na verdade, eu estou pecando contra o próprio Deus, primeiro contra ele, então Davi disse, contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que é mal a tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares, Deus é justificado sempre, ele é justo, é perfeito, mas Davi fala aqui de forma mais humana, ele traz a justiça de Deus, ele traz Deus para um lado assim mais humano, quando o senhor me julgar, tudo que o senhor falar é verdade, o senhor vai julgar com justiça, porque na verdade eu pequei contra ti, primeiro eu pequei contra ti, depois eu pequei contra esse homem, Urias, o meu soldado tão fiel, pequei contra o meu povo, o povo de Israel, pequei contra mim, peguei contra a mulher que eu tomei, em tudo eu fui o responsável, tudo eu fui o responsável, portanto, o que o senhor determinar, como o senhor vai julgar-me, eu vou receber como a tua justiça, mas por favor, arranca de mim o pecado, que coração, e esse é o coração, minha amiga e meu amigo, que Deus está buscando para fazê-lo de acordo com o coração dele, de Deus, esse é o coração que Deus quer de você, não olhe para os outros, por favor, não olhe para os outros, não fique a olhar para os erros dos outros, se não para os seus próprios erros, o seu pecado primeiro é cometido contra Deus, o nosso pecado, se cometemos o pecado, primeiro nós cometemos contra aquele que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, e depois os cometemos contra as outras pessoas, isso é reconhecimento do pecado, do erro, isso é despojamento do coração velho, coração horroroso, enganador e cruel, e essa é a atitude que todos nós temos que ter a cada dia, a cada hora, a cada minuto, cada segundo, que Deus venha dar-nos um coração sincero, puro, humilde sobre todas as coisas, um coração que olha com os olhos só para dentro e não para os outros, para a vida dos outros, não não olhe para ninguém, por exemplo, quando um pastor, um bispo, um obreiro, uma obreira, quando um oficial na Igreja Universal do Reino de Deus sai, ele sai ou ela sai, não é porque as injustiças foram cometidas contra ele, não, aquilo foi apenas um pretexto para saírem, eles saem porque eles primeiro pecaram contra Deus, e porque não reconheceram isso, Deus remove do nosso meio, ele que tira, uma vez no início da Igreja Universal, o primeiro pastor que saiu, eu gostava muito dele, gostava muito, eu era afeiçoada a esse pastor, gostava dele, mas um dia ele chegou para mim do nada, ele não tinha cometido nenhum pecado, eu não vi nada de errado nele, mas ele chegou para mim e disse assim, pastor, naquela altura eu era pastor, porque a Igreja era pequenininha, pastor, eu vou sair, eu tomei um susto, eu tomei um susto, mas eu fiquei tão abalado, tão abalado, que quando eu fui estacionar o carro na garagem lá do edifício onde eu morava, eu bati o carro, porque eu estava desorientado, eu estava abalado, eu não aceitava que ele saísse, e eu chorei, eu chorei, e eu chorei, porque, não é que aquele pastor era, digamos assim, insubstituível, não, ninguém é insubstituível, mas eu chorei porque eu gostava dele, porque eu gostava dele, um rapaz, boa família, etc, eu, poxa, e quando eu chorei, o Espírito Santo me tocou, me consolou, me confortou, sabe quais foram as palavras do Espírito Santo para mim? Ele disse assim, se eu o tirei, por que você está querendo trazê-lo de volta? Foi eu quem tirei, acabou, acabou, naquele momento, eu senti paz, porque o próprio Deus me convenceu que ele é quem o havia removido, então, quando a pessoa sai de uma obra grandiosa, gloriosa, magnífica, que é realizada no mundo inteiro, não é pela, essa obra não é a minha inteligência, a minha capacidade, quem sou eu? Eu não tenho capacidade nem de conduzir a minha vida, quanto mais conduziu milhões e milhões de pessoas, essa obra do Espírito Santo. E quando alguém sai dela, sai convencido de que foi injustiçado, sai apontando armas contra nós, atirando para tudo quanto é lado, na verdade, sai porque o Espírito Santo o tira, é isso aí, porque a gente conhece o homem exterior, a gente não conhece o homem interior, a gente não conhece o coração de ninguém, nem eu conheço o meu coração, que dirá o dos outros, mas Deus conhece cada um de nós. Então, minha amiga e meu amigo, não fui eu que me elegi como bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, não fui eu que me elegi para uma obra de tamanha magnitude como o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus, não, não fui eu que me chamei, não. Quando as pessoas saem atirando, apontando e falam contra mim, elas estão se condenando, porque elas estão falando não contra mim, mas contra aquele que dirige a Igreja Universal do Reino de Deus, é o Espírito Santo. Se eu estou hoje nessa função, nesse exercício, eu estou porque o Espírito do meu Pai me tem dirigido, me tem guardado, me protegido, me tem feito sofrer pelos meus erros, pelas minhas falhas e me feito aprender a sobreviver nesse mundo hostil, cruel que nós vivemos. então, minha amiga, meu amigo, tenha um coração de justiça, não aponte o dedo para ninguém, não fique culpando os outros pelos seus próprios erros, não faça isso, porque enquanto você fizer isso, você vai perder, o seu pecado nunca vai sair diante de você, você vai estar sempre carregando o seu pecado e, consequentemente, nunca você vai ter paz enquanto você carregá-lo, olhe para si, guarde a si, não siga os rebeldes, porque se, só para você pensar, só um pouquinho, só um pouquinho, raciocine comigo, se lá no céu, onde tudo é perfeição, tudo é perfeito, era perfeito, inclusive, Lúcifer, que quer dizer cheio de luz, foi criado para ser o principal anjo do Senhor, o principal anjo que cuidava dos outros anjos, se ele se corrompeu, caiu por causa do orgulho, da vaidade, por causa da cobiça dele, e foi expulso do céu, se lá no céu aconteceu isso, imagine aqui na terra, imagine aqui na terra, então, só pensar um pouquinho, nós, todos, somos imperfeitos, todos nós somos imperfeitos, até os anjos são considerados imperfeitos, diante da grandeza, da perfeição do Altíssimo Pai, aleluia, tenha um coração sábio, um coração humilde, um coração submisso, submisso, humildade é submissão, serventia, humildade é você aceitar, reconhecer que o seu pecado é seu e de mais ninguém, e que os outros não tem nada com isso, com ele, os outros tem os seus pecados pessoais, mas nós temos que cuidar de limpar o nosso coração para que este coração venha agradar a Deus e ele, Deus, ser glorificado nesse coração, tá bom? Então, esse jejum do coração é muito importante, é o mais importante, é o mais importante, por isso que nós, quando somos batizados nas águas, o nosso eu tem que estar sepultado, morto para este mundo e vivo apenas para servir ao Espírito do Deus vivo. Deus abençoe a vocês e amanhã nós vamos continuar. Só para terminar e lembrar que Davi falou, porque eu conheço as minhas transgressões, eu conheço as minhas transgressões, as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, contra ti, somente contra ti pequei e fiz o que é mal à tua vista para que sejas justificado quando falares, quando julgares e puro quando julgares. é isso aí, minha amiga, meu amigo. Está bom? Cuide do seu coração, por favor. Coloque esse coração, ele tem estado nos familiares, na riqueza dessa vida, coloque esse coração no altar, deixe-o lá, esqueça ele lá, deixe o seu coração no altar, no sacrifício, para que ele nunca venha te servir, senão ele vai te enganar e vai te levar para o inferno. Está bom? Graças a Deus. Então, hoje, nós começamos, daqui a pouquinho, nós vamos sair para o Val de Jaboque. E amanhã à noite, em todas as igrejas universais do Reino de Deus, onde nós tivermos condições, nós vamos transmitir as nossas orações ao vivo para todo mundo lá do Val de Jaboque. e você pode assistir essa gravação, ou essa gravação, não, essa transmissão lá no Val de Jaboque. Você pode estar conosco, vamos estar num só espírito, numa só fé, num só coração. Amanhã, pela manhã, eu não sei se vai haver oportunidade de nós fazermos esse live agora, como estamos fazendo agora, porque eu não sei, lá é outra hora e outro ambiente e outras circunstâncias, então, eu não sei se amanhã eu estarei aqui, mas eu vou fazer o possível para dar uma pala para vocês, tá bom? Para que a gente mantenha-se nesse espírito de colocar o coração no altar, acima de qualquer oferta, acima de tudo que a gente possa ter em mãos. Nós vamos colocar no altar o nosso coração, sempre colocando o coração no altar. Então, amanhã à noite, em todas as igrejas, você é o nosso convidado, de ponta a ponta, em todo o mundo, em Angola, Moçambique, no Brasil, na América Latina, lá na Venezuela, na Índia, na China, onde a Igreja Universal estiver presente, vocês vão poder estar presentes conosco num só espírito, numa só fé, num só coração, no Val de Jaboque, amanhã à noite. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Participe da reunião, porque vai ser transmitido para a reunião, tá bom? Até lá. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.